Como você conseguiu construir essa rede de relacionamento, ter esse círculo de influência que faz você conseguir chegar no teu perfil de cliente ideal com dois contatos, por exemplo? Tá, então assim, como eu te falei, eu nunca fui da área de vendas. Então, a área de vendas que veio pra mim. É interessante isso. Você herdou ou não? Imagina que eu, em Porto Alegre, eu trabalhei em duas áreas, tributária e contábil. Eu já tive dois grupos. Aí eu fiz direito na PUC. Fiz contábeis na PUC, já criei uma área. Aí eu dei aula na Federal de Porto Alegre, já fiz outra área. Aí eu passo por três empresas em Porto Alegre. Coopers e Leibniz, Arthur Andersen e Price. Já vai. Aí eu saio de Porto Alegre e vim pra São Paulo, vim pra Price. E aí você vai juntando esses amigos, você vai juntando essa rede de relacionamento. É os Legos que vão, estão indo pra mesa os Legos. Aí passo por São Paulo, passo por São Paulo. Joga mais peça pra mesa. Aí eu vou pra Andersentex, mais peça. Aí eu vou pra KPMG, mais peça. Mas isso parte de ser uma pessoa associável. Porque tem gente que trabalha em várias empresas e não aumenta nesse volume a sua rede de pessoas que tá disposta a conversar, fazer alguma coisa fora de Oi, como é que você tá, né? Aquela... Perfeito. Sim, sim. Isso aí, eu sempre tive essa questão de estar em grupos de WhatsApp, grupos técnicos. Então, por exemplo, tem a Anshan, que é a Câmara Americana. Tem o IBF, que é um... Então, assim, a gente... Você vai se conectando aí aquela pessoa do IBF eu encontro num evento lá na Fiesp. E aí as coisas vão se conectar. Aí aquele cara da Fiesp me apresenta pro outro cara. Aqui, apresenta pro outro cara. Então você vai meio que se conectando com um grande número de pessoas. e eu como nunca fui de usar a minha rede pra venda eu acho que eu construí ela de uma maneira não planejada e agora que eu estou como vendas e com portfólio estratégico eu tô encaixando o Lé com o Cré, né? Então eu tenho todos esses contatos que me ajudaram que eu ajudei que são meus concorrentes ou às vezes eu converso almoço com o concorrente. Então assim eu acho que o mais difícil é você criar e alocar seu tempo pra algo que não vai te dar um benefício financeiro. Que eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas elas querem estar no evento botar cartão e fupar a pessoa dali uma semana. E eu acho que vem muito dessa ânsia de fazer negócios, né? Tipo assim eu conheço o Rodrigo então eu preciso entender como é que eu posso extrair dessa relação algo monetário. Pelo que eu tô entendendo você não tem essa essa intenção numa forma na primeira camada. A tua primeira camada é uma camada mais de relacionamento interpessoal então você fala de grupos técnicos se você puder explicar o que seria isso seria uma coisa mais relacionada ao trabalho em si que você entrega não é tanto monetário é mais relacional é isso? Sim por exemplo eu tenho grupos técnicos de WhatsApp tem um especificamente que é o Teua que eu faço parte nós somos 6 mil contadores e advogados desde estagiário até sócio de escritório de advocacia de Big Four onde ali potencializou os meus contatos porque é uma troca então tem uma dúvida técnica responde entendi a pessoa que tem uma dúvida ela coloca ali aí as outras pessoas que querem ajudar naquela dúvida vão respondendo vão respondendo então se fosse aqueles fóruns só que dentro do WhatsApp dentro do WhatsApp e sai notícia nova coloca alguém tem um material em inglês sobre o assunto A alguém tem eu preciso de um de um escritório de contabilidade do Panamá cara então quando ali virou claro cresceu o Rogério Araújo que criou que ele é da Tetra Pak ele criou há 10 anos atrás e hoje tem 6 mil pessoas e a gente faz faz a happy hours bimestrais a gente faz o meeting anual tem os grupos tem o nível de organização tem os grupos temáticos de fitness ação social são outros grupos de WhatsApp de happy hours só pra eu entender existe uma organização por trás? existe um eu participo do conselho a gente tem um board aonde a gente monitora é mega organizado então? é o Rogério que toca mais a gente monitora até se alguém tá se posicionando pra vender alguma coisa a gente tira deleta e chama ele no privado e aí pra deixar o grupo técnico puro a gente foi criando os temáticos carros antigos tecnologia Latam isso tudo pelo WhatsApp? pelo WhatsApp o Latam quem atende por exemplo quem atua do México pra baixo tem um grupo só pra discutir questões tributárias Latam tem grupo de mulheres tem um grupo de ações sociais tem um grupo só de zoeira que é o happy hour zoeira zoeiraço entendeu? tem o fitness vinhos então cara você vai segmentando por interesses por interesses e tem o core é o técnico e ali cara se relacionar com 6 mil pessoas é difícil se você vai segmentando por corrida grupos de interesse a gente tem tem o fitness que a gente fica ali publicando trocando figurinha tô treinando cadê vocês? a gente posta seus frangos esses esses networks eles são pagos pra você entrar nesse grupo? não cara então tem um organizador que vai que é o Rogério basicamente nós somos nós somos o board ali que suporta ele mas ele é o cara que meu sem ele aquilo ali não seria nada nós somos ali peças no motor legal legal então isso e como eu já vim com esse background cara eu tenho ali acesso a 6 mil pessoas então assim e eu acesso de maneira saudável às vezes eu nem às vezes eu me lembro eu vou botar lá João e vem outro João putz tinha que acessar lembra? falei pra você eu tenho algo no portfólio interessante pra ele então hoje eu levo o portfólio e falo ó meu tô aqui no teu segmento eu não chego a frio no cara tipo eu vou te apresentar meu escritório não hoje eu chego olha tem algo que eu tô fazendo com os concorrentes o cara pô eu quero ouvir ele sabe que é um lá rosa sabe que é do grupo do Teua sabe que ele colabora aqui nas discussões então assim eu já entro bem afinado quando você falou que você criou essa rede antes de vender significa que você tinha um relacionamento pessoal com essa com essa galera né acho que a dificuldade da maior parte dos vendedores em fazer networking é que ele tenta fazer a venda antes de ficar amigo né não é amigos amigos negócios à parte é negócios à parte eu não quero nem ser seu amigo exatamente e isso fecha muita porta e amigo ele nunca vai ser né cara o ponto é que pra você ter empatia e admiração demora sim e as vezes o ciclo de venda ele descola você tem a meta mensal tem a tua meta semestral pra eu criar um relacionamento com você genuíno cara e daqui a pouco vai demorar um ano e as vezes você mudou de empresa e aí você não é tão interessante pra mim como era antes ou você vira interessante no sentido de portfólio então assim é o grande desafio cara ou você tem um produto muito diferenciado que todo mundo quer comprar né ou você é comode ou você entra pra fila do pão e na fila do pão como é que você vai se diferenciar né você não é você não tem sex appeal você é preço você é mais um que tá acessando ele ou top down pelo CFO ou pelo LinkedIn não tem uma outra camada né a camada da relação né a gente se conhece daquele grupo ó você tá no fitness por exemplo isso aí pode ser um mas ainda assim tem umas coisas que eu vejo que dá certo por exemplo nós temos um escritório em Cuiabá e lá lá é a moda antiga a gente vai no cliente olhou uma fábrica uma loja bate tenta falar com o contador os caras nos expulsam a gente volta outro dia e assim que a gente faz no interior é cara convencimento a gente acionou o Zona Franca de Manaus minha sócia fez isso falava ia ia nas portarias fazer amizade ali com o porteiro pra conseguir o telefone da área tributária e ela conseguiu então assim eu acho que quando você tem fome e sangue no olho você vai conseguir sabe eu digo né eu não sei onde que eu vi isso aí nem sei se foi até vocês que falaram que quanto mais não a gente toma mais perto do sim a gente tá né então e é verdade né porque meu se você ir mudando o teu método a cada tombo a cada tombo você vai chegar lá pra mim uma coisa é questão de tempo né e a minha sócia fez isso cara cara ela vai gelina em Manaus PAP né loira de olho azul PAP loira de olho azul lá em Manaus e ela foi porta em porta porta em porta cara porta em porta meu time de do Mato Grosso faz ainda faz isso cara porta então assim dá dá só que você tem que ter eu acho que você tem que ter muita fome cara entendeu e pra ter muita fome eu acho que é uma combinação de eu acho que você você tem que criar a tua estrutura né e eu sempre vi tudo de minha esposa até fala assim pô você é um você é muito inocente né mas eu sempre vejo tudo com um copo meio cheio né e eu eu pivoto muito rápido você sem inocência eu acho que é otimismo né é eu pivoto muito rápido se você pegar e desconstruir eu prefiro ver o copo meio cheio né eu prefiro ter essa visão esse mindset eu tenho uma característica que pode ela não sei se ela uma característica né muitas vezes ela é boa mas ela pode prejudicar eu pivoto muito rápido se você desconstruir a minha tese minha ideia eu vou contigo eu não tenho vaidade sabe no sentido então eu incorporo atua e vou e construímos não tem problema em mudar né aquele conceito que você tinha se alguém te coloca um contraponto e esse contraponto é um contraponto interessante você tem um novo conceito acho que é é cara eu sou muito assim de adaptação não é ah vamos tomar um vinho aqui ah não tem bota aqui nessa caneca e vambora e tá tudo tá tudo certo sabe no sentido assim mais leve é eu vou resolvendo as coisas eu vou resolvendo e vou simplificando tá esse que é o meu grande desafio hoje é simplificar e Rodrigo você é um cara assim a gente já te acompanha há mais de um ano né há mais de um ano a gente já tem uma relação bem mais próxima e na nossa visão você é um cara de altíssima performance né você é um cara que é muito bem relacionado hoje tá à frente de uma de uma grande empresa uma empresa que inspira muita gente você é um cara de alta performance um cara de resultado né o quanto desse resultado que o La Rosa tem provém dessa 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 rede de relacionamento você consegue tangibilizar tipo olha o fato de eu cultivar essa rede de relacionamento de eu ser um cara mais otimista de ver o copo meio cheio me gera negócios ou é uma coisa que não tem uma correlação e tá tudo bem se não tiver como é que você encara tua rede de networking e o teu sucesso na sua carreira eu acho que as minhas características elas são potencializadas quando eu uso o meu intangível do network entendeu eu vou tentar vou tentar transcrever aqui eu tenho uma facilidade muito grande de criar empatia com pessoas que eu não conheço e tecnicamente isso ficou mais fácil quando nesses últimos dois anos que eu tive que descer mais pro técnico então quando eu já venho com background pô 25 anos de big four o cara já olha assim eu converso com o cara na boa já conheço alguém que ele conhece então conversa vai vai fluindo pô o cara 25 anos faz 5 anos sócio da KPMG pô então o cara não deve ser pouca merda como diz lá na minha terra aí eu trago assuntos interessantes sabe eu digo ele vai validando eu trago assuntos interessantes eu mostro que eu sou do segmento eu mostro background com cadência a gente cruza pessoas ali que a gente se conhece sabe então eu acho que cara eu vou meio que construindo uma relação ali na primeira reunião boa parte não dá pra dizer que todas porque as vezes tem reuniões horríveis faz parte faz parte as vezes quem está nos recebendo não quer nos receber que é diferente porque já tem o prestador de serviço dele já tem ou não quer abrir pra gente enfim isso a gente nota direto na questão mas eu acho que o meu andador que ele potencializa hoje eu posso hoje eu consigo chegar em um número x de pessoas que estão nesse meu grupo pelo whatsapp eu sempre chego pelo whatsapp code call eu tentei fazer code call mas foi horrível eu digo que eu nunca treinei code call eu não sou de code call então eu fiz eu fiz o inverso essa é a grande vantagem de quem estruturou uma rede grande de relacionamento você não precisa ligar do gelado então poxa se eu não tivesse o seu contato mas eu conheço o Leandro que te conhece eu falo Leandro precisava falar com o Rodrigo você não consegue marcar um café eu não preciso ligar gelado pra você porque eu tenho uma rede que consegue te ativar e olha que curioso eu me sinto mal no code call é doido é doido mas não é só você não eu diria pra você que no fim da nossa audiência também sente mal no code call eu fiz os code call eu falei cara mas você quando te ligam no code call você é o cara que corta logo que dá aquela aquele corte seco tramontina aquele soco na cara ou você é o cara que dá pano pra manga tem que ser sincero tá o que eu faço hoje em dia eu não atendo nenhuma ligação que não esteja na minha agenda vamos partir desse princípio eu tô partindo do princípio então eu não atendo então se a pessoa quiser ela vai ter que me chamar no whatsapp e cara por e-mail eu recebo um monte de coisa por e-mail sendo bem sincero só se tem alguma coisa ali muito muito assim diferente que eu mando pro meu pro meu minha pessoa de operações ou de tecnologia eu mando eu falo meu avalia se te interessa mas eu não dou muita trela eu não dou trela mas eu acho que é isso quando você vai fazer o code call como você tem essa interpretação tipo não vou atender quem não está na minha agenda você também tem essa impressão de que por exemplo eu vou incomodar a pessoa enfim é um é um é um papo até hoje eu tenho essa questão de eu era muito mais tímido com vendas antes de eu entrar no escritório o nosso meu sócio fundador que é o Rafael Simões Pires cara no início eu falei poxa mas como ele como ele é agressivo comercialmente mas não é é que eu era tão tímido tão tímido e eu eu vim eu vim de uma escola que a gente baixa a cabeça pra cliente quando ele quer pedir desconto quando cobrar um overrun cobrar um sabe eu estava no transatlântico que se eu cobrasse ou não nunca ia faltar combustível então a gente não foi desenvolvido como pessoas de negócio né então aí eu saio do ambiente desse e caio num que é cara é venda e aí eu tive que nesses dois anos aprender muito como que é vender qual é o meu limite com as pessoas que eu conheço quando que eu estou sendo chato ou não e atalhando né então hoje como que identifica esse limite aí Rodrigo cara o primeiro limite é se ele se interessou eu falo quando eu vou fazer o wrap up da reunião eu falo ó falta cinco minutos né tem alguma coisa que te interessou aqui tem qual assunto esse você tem intenção de contabilizar ainda esse ano não fechou então primeira pergunta ele se interessou e não é pra 2024 é pra 25 então cara beleza põe no pipeline ali no CRM legal você quer avançar esse ano ou não então eu estou sendo mais direto ah eu tenho um cap aqui de success feed honorário antes você ficava trocando e-mail eu falo cara me manda aqui teu escalonamento de honorário que eu vou seguir eu vou ver se a tua política de escalonamento fecha com o meu então meio que eu já você entendeu quer dizer eu já eu tendo a não cair duas vezes na mesa roubada por exemplo tem um cliente fiz todo o trabalho ele falou puxa mas eu tenho um limite pra usar esse crédito no Paraná cara se eu tivesse feito essa pergunta antes porque ele não se ligou eu não tenho que partir do princípio porque antes meu time falou pô porque que o cliente não avisou falei velho nossa eu sou um especialista se eu tô fazendo levantamento de crédito no Paraná eu sei ou eu teria que saber que tem limite de uso cara eu já incorporei então eu vou muito incorporando entendeu ou experiência né cara mas assim então esse é o meu grande ponto cara eu vou meio que atalhando né e aí curtiu esse conteúdo e se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui quer escutar ou ouvir o podcast é só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo agora se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com Daniel Mestre conheça o programa de aceleração de super vendedores nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas você vai encontrar diversas técnicas pra aplicar no seu dia a dia e claro o mindset correto pra você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo agora se você tá procurando um CRM pra te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM o CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores nele você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio mas também de toda a sua carteira de clientes uma ferramenta completa pra te ajudar a vender mais melhor mais rápido e sempre com mais lucro todos esses três links estão na descrição desse conteúdo eu se fosse você ia lá conferir tamo junto forte abraço boas vendas e sucesso tchau 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 Obrigado.